Pode até parecer uma reunião comum de vizinhos, mas não é. O assunto aqui é sério. Quase todos já foram vítimas do mosquito da dengue. E quem ainda não teve a doença, tem um parente em casa que já teve. Rose sofreu com a doença recentemente. E assim como muitos moradores do Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia, passou momentos ruins por causa da doença. Sintomas horríveis, você não consegue ficar em pé, muita febre, vômito, sem vontade de comer. Valdeci é o marido da Rose. Ele também já teve dengue duas vezes. A última foi morrada, quase morri. Passei da banda ruim. Se minha mulher não corre depressa comigo. Eu fico internado no UPA ali por cinco dias. Eu tinha falecido com certeza, mas eu falo pra você uma coisa. E foi pegado aqui e não desejo pra ninguém. É uma coisa muito ruim, cara. Muito difícil. Maria teve dengue três vezes. No caso mais recente, ficou 15 dias no hospital. Terrível. Não desejo pra ninguém. Dô no corpo, dor de cabeça, febre alta, mal-estar, vômito. Você não consegue fazer nada. Alimentar, então, é triste. Essas imagens feitas por moradores mostram a situação no bairro. O bueiro, além de entupido, está infestado com focos do mosquito da dengue. Apesar de não morar no Jardim dos Buritis e nunca ter sido vítima da doença, José sabe dos riscos. Sempre que pode, ele está no bairro para ajudar os moradores da região. É matagal, é lixo pra todo lado. Hoje em dia não tem mais varredor de rua. O lixo fica na rua, vem um carro, passa rápido. O vento já leva aquilo ali, joga no meio do mato. Ali enche de água e ali fica um foco da dengue. Então, o poder público precisa dar mais atenção. O setor aqui é muito pequeno pra ficar abandonado dessa forma. Uma das maiores reclamações dos moradores aqui é com relação ao mato alto. Eles dizem que faz tempo que a prefeitura passou por aqui pra fazer o trabalho de roçagem. Um outro grande problema é o lixo e o entulho, que a própria população acaba jogando onde não deve. Como é esse caso aqui. Olha, a gente vê muito entulho, muito lixo. Isso aqui que é um dos maiores perigos. O pneu descartado de forma errada. Esse aqui, ó, cheio de água. Nesse instante mesmo, chove. Fraco, mas chove. E esses pedaços aqui, ó, de plástico, de pneu, esse entulho que é jogado. Olha isso aqui, ó. Eu posso mostrar pra vocês. Acaba virando um ponto forte pra juntar mosquito da dengue e acaba virando naturalmente também potenciais criadouros. Na minha casa eu não tenho chão, é tudo encimentado. Mas do lado da minha casa eu tenho um lote baldio, o mato tá do alto, da altura da casa. Tá à venda e tudo, mas que limpe. Tá faltando a população se corrigir nisso. Tá ajudando, tá cuidando do seu quintal, das ruas.